As pessoas dizem também, padre, cuidado com o que o senhor fala na homilia, porque tem gente que não gosta. Ué, o que a gente tem que falar na homilia? Senão aquilo que Deus nos pede para falar, não é? Se a gente está vendo, por exemplo, que o governo não presta, o padre não pode falar que o governo não presta, porque o povo não quer ouvir isso. Quem somos nós diante do projeto de Deus? Que tipo de profecia nós temos que fazer hoje? Um país que já chegou a 60 mil mortos pela pandemia e não temos um ministro da saúde. Vocês querem que eu fale o quê? Aquilo que todos falam, ah, ele não trabalha porque não deixam ele trabalhar. Não, é porque ele não presta. Bolsonaro não vale nada. E quem votou nele devia se confessar. Pedir perdão a Deus pelo pecado que cometeu, porque elegeu um bandido para pôr de presidente. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu.